E fala aí meus mitos, beleza? Alepão aqui, trazendo mais um videozão insano pro canal Gastando diamantes no Free Fire E tropa, hoje tô aqui mais uma vez na minha cotinha secundária que tinha sido hackeada aí Algum tempo atrás, tive outro problema com ela recentemente Porque o hacker aparentemente tava com acesso ao meio Facebook que tava alugada essa conta Mano, tive que pedir pra Garena trocar, essa semana a gente conseguiu Então quase depois de mais de dois meses, tamo voltando ativa nessa cotinha braba meu parceiro Acabei perdendo todos os meus amigos, a combinação de roupa que a gente tava Porém o que era mais importante aí, que são as nossas skins e estão intactas Obrigado Deus, meu Deus do céu tropa, tô feliz demais Vamos tá gastando aqui somente 22.311 diamantes Cê tá doido, Lepuzira Ai meu Deus do céu tropa, tô empolgado meu cria Tem muito evento brabo pra gente pegar Se não me engano hoje chegou também eventinho de recarga diferente dos iguais Vamos tá coletando tudo Mas antes meu parceiro, queria falar pra você Se você também tem o sonho de ser o próximo gemadola do Free Fire Já sabe né meus manos, assiste esse vídeo daqui até o final Vou tá fazendo algumas perguntinhas tropa Pra valorizar quem é o mito que fica aí e responde tudo, tá ligado? Assim que a gente bater nessa metinha de 13 mil likes nesse vídeo daqui Vou tá selecionando mais um misto pra dar aquela tunada no meu próximo vídeo E família, amanhã o Free Firezinho vai tá atualizando Vou lançar um videozão brabo do brabo Às 11 horas da manhã Pra ajudar alguns inscritos também Então tropa, pode flodar à vontade meu cria Quem puder também, já floda lá no meu Instagram, no direct Pode mandar muita mensagem Não deixa Lepuzira em paz Já que é o seu sonho, corre atrás meu cria Eu acho que sem mais enrolações tropa Podemos começar aqui a lançar a braba da braba né manos Ó, vamos começar daquele modelão mano Recarguinha acumulada Nossa, como que eu tava com saudade de pegar recarga acumulativa nessa conta manos Ó, eventinho de recarga Nossa, meu parceiro Que daninha diferenciada meus cria Essa daqui eu gosto mais do que lasanha né tropa Olha isso daqui mano Na moral, Mac Johnson Oi, Katana do dia dos namorados tropa Meu Deus, é chuva de gado Esquece família Ó, caixazinha do milho Ai não garina Começa a fazer na boa mano Vai me dar milho de cara Me dá milho não Como assim eu não quero milho não garina Ah não cara Ó, vamos pegar aqui Caixazinha de Evolunelso Ó, mais uma paredinha de gel Do dia dos gados Vamos pegar com sucesso né meus manos Ó, aqui já fizemos a boa da broa Arraia do Free Fire Nossa tropa Meu Deus do céu cara Eu nem loguei a garina Bugou esse evento daqui Por Lepuzera mano Meio roupado né tropa Ó, vamos Lepuzera coletadorzão tropa Não tem como ó E anúncios Nossa família Eu não peguei o passo desse mês Nem do mês passado Ah não mano Eu acho que eu vou lançar a braba No mil e duzentos Hein tropa Será que compensa mano Mil e duzentos diamantes Que que é isso daqui em cima Tropa Caraca Que doideira mano Ó, coletar Por que 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 eu tenho isso Colecione passes de elite Ah, não acredito mano Se você tivesse atualizado Seis passes no ano Você ganha mais um Hum, trampinha Banderia mano Agora ainda a gente Boa Tem que respeitar a lenda Doidão Ó, deixa eu comprar aqui então Passezinha de elite Nelson Mil e duzentos diamantes É a vigésima Sexta Meu Deus do céu Lepuzera já gastou muito dinheiro No Free Fire Vamos cara Ó, conseguimos ali O nosso bannerzinho Nosso avatar Maratex né Daqui meus manos Ó, deixa eu liberar As recompensas Cara Cadê nosso passe Ah, não tô acreditando não Tropa Eu acho que não atualizou mano Brinca não Garina Vamos continuar Ó, vinte e sete Não era vinte e seis Eu tô ficando doido Meu Deus do céu Cara Ai, não tá bugado não Menino Ó, vamos coletar aqui As recompensas Então Pegamos aquele carro monstro Tá ligado Ó, mais o que? Bora Lepuzera Esquenzinha Feminina Nossa Tropa O pai tá como Meu cria Tem que respeitar Além de doidão Ó Daqui mano Caixa Não Deixa eu passar pra frente Eu quero os eventos Nossa Ai, é reserva mano Que que é isso daqui? Tropa Que que é isso mano? Meu Deus Na me Uh, uh, uh Negócio japonês Ai, não tá bugado não Menino Ave Maria Clã Ó, deixa eu ver Eventinhos mano Nossa Cara Não Oh, não Tropa Meu Deus Mano Que pacote Bem louco Mochila angelical Será que eu tenho essa mochila Tropa? Deixa eu conferir aqui antes mano Só pra eu não fazer besteira Né cara Ó Mochilinha Angelina Nelson Eu acho que eu não tenho família Só tem na minha conta principal mano É tropinha Vamos fazer a boa e for Tá ali sendo a mochilinha Angelina Nelson mano Ó Deixa eu entrar aqui Cadê essa parede de gelo mano? Alá tropa Meu Deus Ainda é bugando não Garina Nossa senhora Cara ó Vamos passar aqui pra dentro Uh Que doida Essa G18 mano Vamos Lepunzira Faz a boa no pacote do caveirinho Ó É Carapira não tá ruim não Tropa Até que as premiações dessa vez Estão bem boas mano Ó Bora pacotinho mano Vamos nunca te pedir nada Garina Evelyn cara Evelyn mano Tá de sacanagem cara Ó 99 dimas Bora garinosa Ai Caixa de milho mano É Se bem que tem algumas coisas Na caixa de milho Que eu quero pegar Mas podia ser Que principal mano Pra que agredir Garina Ah não mano É trollagem Tropa É trollagem mano Fala com 399 Meu Deus do céu Tropa Desse jeito a garina Fiquei rica meu parceiro Vamos que princípio Ah não Tropa Ah contido Lepunzira Zara Que isso meu parceiro 799 Dinamante cara É pra cair o tobos da bunda Não dá família Meu Deus do céu Enfim né família Deixa eu abrir esse pacote De uma vez mano Ó Cadê Pacotizada Nossa Ele é brabovski Mano Esse daqui É top Tropa Ó Deixa eu deixar ele equipado Ai Lepunzira Burrão mano Deixa eu equipar ele aqui No Adam né Pra liberar aquela Sartezinha que vocês estão ligados Não tá dando certo Até agora não tá dando certo Não Lepunzira Vamos focar na missão mano Ó Aqui eu vou pegar todas as caixas né Girozinho de nove diamantes É padrão Ó Já liberou o giro de 79 Mano Ó Caixa de papelão Bora Cartãozinho de sala Hum Interessante Garina Salinha personalizada Daquele pique Ó Vamos Mais nove dimazinhos Caixa do milho Né tropa Agora meu parceiro Ó Que susto mano Eu achei que eu tinha conseguido Aí a motoca cara Ah Não brinca não Garina Ó 99 dimas agora Vamos Tropa Vai ficar por último É sério mano Não Fala que é brincadeira Garina É trollagem cara Fala que tá gravando mano Ah não Tropa Eu vou chorar mano É sério Ah Não é sério não Lepunzira Meu Deus Já comenta ele Tropa Lepunzira azaradão Hoje mano Tá maluco meu parceiro Ó 179 Vamos Ventusada Meu cria Nossa Eu já tenho esse pacote Desenho Então vambora Tropinha É vá Pô Não dá meus manos Não dá Lepunzira é muito bonzinho Esse evento cara Tá maluco mano Tem que respeitar a land Ó Daqui Eu vou tirar essa skin aqui Que eu já tenho Esse remoto do Alok Cara Eu não sei se eu tenho Tropa Deixa eu conferir mano Emotizinho Ah já tem o emote do Alok Vou tirar ele Então família Ó Lepunzira De boba que eu só tenho a cara e o resto mano Tem que me respeitar cara Ó Será mano Que eu tiro essa W Eu acho que eu vou tirar essa raposa Clã Vou tirar essa raposa Porque é dourado também Vai que tem alguma coisa a ver com a sortezinha da nossa skin Mano Nossa Meu coração cara Ó Conseguimos aqui Herdeiro de Kame repetido É claro que ia ser repetido né Vamos Vamos Ai paraquedas mano Ó 59 dimas Bora Garinosa Pode fortalecer o Lepunzira cara Sério Garina Caixa mano É Depois a gente vai abrir algumas caixazinhas nessa canta né Ó Caixazinha do milho Coisa repetida Vamos continuar Bora Ah não mano Mochila repetida Ó Não é repetida não O que? Eu não tinha essa mochila na conta não tropa Ó Estou em choque agora Vamos família Olha isso Daqui mano Não Não O Adam Tá dando sorte Tropa Eu falo pra vocês mano Se é pra roletar nos eventos É que poada Que é sucesso meu parceiro Tá ligado mano Nossa O McJohnson demais da tropa Agora mano Que eu tô Ai abri Ganhei o dom pisante Uma caixa Eu ganhei o dom pisante Tropa Que? Não tô conseguindo acreditar não tropa Vou aderir mano Ó Incubar Nelson Nossa Temos que comprar a ticketizada mano Deixa eu vir aqui Pacote de valor Ticketizada à vontade Mano Vou comprar de arma royale também Vamos comprar de uma royale Porque hoje né Puzera tá assim mano Naqueles piques Tem que respeitar a lenda doidão Ó Daqui meus manos Ó Dez ticketzinho Bora conseguir Eu tô precisando de quantas pedras Duas pedras E um projetinho Garina Bora meu parceiro Vamos Meu Deus É tropa Eu tô vendo que vai ser tragédia Isso daqui mano E pior que eu vou ter que roletar Gastando diamante mesmo hein tropa Ai cara Achei que ia vir um projetinho mano Bora leponzeira Foco na missão mano Será que eu não tenho aqui não tropa? Eu não tenho nenhuma dessa incubadora mano Ferrou hein família Ó Duzentos e setenta diamantes mano Vamos Uma Aliás duas pedrinhas E três projetos Nossa Vamos Uma pedra Tropa Uma pedra Já conseguimos Devagar e sempre Leponzeira Ó Vamos Duzentos e setenta Agora de novo Bora meu parceiro Vamos Ai achei que ia vir mais uma pedra De uma vez mano Bora cara Vamos tropa Mais uma pedra mano Mais uma pedra Agora só faltam os projetos mano Bora Leponzeira Projetinho mano Vamos 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 Cartão de experiência não Garina Trola não cara Pelo amor de Deus mano Ah não tropa Ah não mano Ó Mais duzentos e setenta Rapaz Já tá indo embora Nosso diamante tropa Vamos Eu vou conseguir pegar Essa UMP Cara Eu confio ó Bora Leponzeira Vamos cartão Meu Deus cara Ah não Todo vídeo tem que ter azar em alguma coisa mano Eu achei que isso tinha passado cara Eu quero projetinho Garina Ah não mano Esse projeto é macumbado Não é possível não doido Que isso da tropa Na moral mano Algum de vocês aí já Vocês estão com quantos projetos Assim com madura cara Eu tô com curiosidade de saber isso Porque pra mim tá roubado Isso daqui cara Olha isso Qual que é a chance mano Não vem nenhum projeto Nessa miséria ruim cara Ó vai vir mais uma pedra E não vai vir projeto mano Ah não Eu falei nada meu parceiro Ó Airdropizada Meu Deus do céu Ó Bora Projetinho garina Vamos Vamos Ai cortou Não mano Meu Deus Eu acho que depois eu vou voltar aqui Tropa Tem condição disso não Eu vou zerar o pastelite Só na incubadora É isso mesmo produção Nossa Eu não tô acreditando Vamos Projetinho agora Ai cara Não tô conseguindo Mais Vamos Meu Deus Eu já tava perdendo a esperança Tropa Eu já ia falar que eu não tava conseguindo Mais roletar aqui Porque não veio projeto Agora conseguimos um Mano Só falta mais dois Garinosa É isso mesmo né tropa Três Cinco pedras Três projetos mano Eu acho que é Depois eu vou conferir Ó Bora Lepuzira Mais uma pedra Mano Ah não Não sei se é sorte Se é azar A gente tá gastando a sorte Tudo aqui ó Três Aliás Cinco pedras E três projetos mano Pelo amor de Deus Garina Faz a boa Da broa mano Ó Bora meu parceiro Ai meu Ah não cara Meu Deus Comida de cachorro Tropa Trágico Vamos Mais um projetinho Mano Bora Lepuzira Solta o dão Eu confio família Eu confio Quem também confia Já digita Eu confio Porque o Lepuzira Vai conseguir mano Bora cara Ó Vamos projetinho Ai meu Deus Cara Pra que agredir Garina Não mano Bora Projetinho do bom Vai vir agora Tropa Nossa Quantos milhões de diamantes Eu já gasto nessa incubadora Cara Vamos Vamos Ai passou demais mano Bora Foco no projetinho Lepuzira Meu Deus Mano Quanto emblema de pastelite Que vai vir nessa misera Doido Bora Projetinho Lepuzira Vamos Pedra da evolução Cara Para de gastar a sorte Garina Não é assim mano Meu Deus Do céu Tropa Não tá gostosinho Não mano Não tá tegando Não é tegando Ai mais uma pedra Tá tirando Cara Não é brincadeira Tropa Meu Mais uma pedra Que isso Família Não cara Para que eu acredito Tropa Eu só quero trazer felicidade Para o Lepuzira Daqui a pouco a gente já está com 20 pedras E nenhum projeto Olha lá Tropa Mas Vamos Meu Deus do céu Tropa Tega na manteiga Cara Aleluia O Lala Agora sim mano Lepuzira Raipadola Meu Deus do céu Demorou hein família Tá maluco mano 10 pedras E 3 projetos Aleluia Finalmente mano Esquizinha da UMP Do Jacaré Insanamente insano Tem que respeitar o misto mano Eu já falei Não vou repetir Tropa O pai tá bom mano Agora vamos passar para frente Já conseguimos Nossa meu parceiro 62 ticket De Gemma Royale Cara Não é possível Que a gente não vai conseguir Garina Nenhuma skin dourada Vou pular animação Conseguimos aqui Descontinho O que? 50 cartões de desconto mano Uma conta Voltou do nada Meu parceiro Tá maluco Garina Ó Bora meu cria 23 de luck Eu acho que ainda tem 40 Nossa Não vai vir nada dourado É isso mesmo produção O areque Negócio que tá roubado Garinosa Ó Bora meu parceiro Conseguimos a nossa skin Do Jacaré Não vai ser essa skin Do cowboy Que a gente não vai conseguir Tropa Ó Bora É família Eu tô achando que vai ser sim mano Meu Deus Cara Mas não tá roubado não Menino Ó 12 tickets É agora Garina Ai mano É sério cara Eu nem queria esse skin Tropa Esquece mano Eu queria sim Tá ligado Mas eu vou falar isso Pra Garina acreditar Que eu não queria mano Meu Deus Tropa 60 tickets Não vem um cubo Não vem skin Rapaz É mano O meu parceiro É sorte tão demais Mas é desse jeito aqui Vai falir a Garina Mano Ó Bora Deixa eu roletar aqui Vou roletar só no ticketzinho de 1 Pra vir ó Ah Vem também Não vem 60 Vai vir no giro de 1 Muito né Tropa Ó É família Fazer isso o que né Mano Ó Deixa eu passar pra frente aqui então Ourozinho Royale Já tem esse skin mano Nossa Tropa Não tenho cara Deixa eu dar um girozinho Eu acho que vai vir agora ó Ih rapaz Meu Deus Transparente Tropa Ó Mais um ticketzinho É Ouro Royale vai atualizar Eu não consegui pegar essa miséria ruim aqui ó Vamos 3 mil Ih Não tem nem moeda família Tá maluco mano Ó Daqui 41 Tropa 41 ticket de arma Royale Várias skins rosa Mano A raridade dessa skin aqui é rosa Bora Ai 24 horas mano Vamos Eu confio Garenosa Ó Bora Meu parceiro Várias skins de novo Não vem nem uma vez Ah Tá de brincadeira mano Vamos Garenos Eu confio Cara Coração das cartas Me ajuda mano Ó Vamos Ai cara MP Titane mano É pra eu ficar irado Tropa Bora meu parceiro É agora ó Pega lá Vizona E o último girozinho de 10 Que a gente tem pra dar Vamos Vamos Meu parceiro Ah tropa É vapo mano Tega na manteiga cara Ah A lepozira Tá bem boa mano Tem que respeitar O misto Meu parceiro Tô falando pra vocês Ai Sem falar A lepozira É azaradão mano A lepozira Eu não consigo Ah Onde que eu sou azarado mano Meu Deus Tropa O pai Tá olhando E tem que respeitar A lindia mano Ó Daqui É tropa Eu tô tentado Querer esse pacote mano Mas o porém É se eu conseguir essa WM aqui Deixa eu conferir Se eu já tenho essa WM Cara Ó Arsenalzinho Cadê E espingarda Nossa Essa conta é muito braba Em clã Tá maluco mano Ó Daqui Deixa eu deixar Alguma coisa equipada Tava faltando Uma vectorzinha de efeito Nossa Olha aqui Miluteteia Tropa Ulalau mano Na moral Quem falar Que essa continha Aqui do lepozira Não é herói padrão Ela tá mentindo mano Ó Daqui meu parceiro Nada O que eu ia olhar Ah eu ia olhar Se tinha a WM mano Ó Deixa eu ver Hum Não tem aquela WM não Tropa O que eu não tenho Barretão nessa conta não Família Meu Deus Será que tem alguma caixa Que dá pra conseguir O barretão mano Hum Eu vou ter que procurar Então família Ó Deixa eu vir aqui Sortezinho Royale Eu vou tentar arriscar Pela skin feminina Tropa Vamos lançar aquele Bugadão insano E vamos girar ó Bora lepozira Vamos Ai Tragédia Meu Deus 399 diamante Nessa skin aqui Mano Ah não Tropa Lepozira Foi burrão Cara Agora 600 diamante Aqui não compensa É né família Bora passar pra frente Mano Lojezinha Nossa meu parceiro Meu Deus Eu quero essa mochila Garina Ó Cupom de desconto 20 diamante Mochilinha aqui do macacola Na moral Tropa Quem gostou aí Já digita Macacão Mano Comenta macacão Pra eu saber Que vocês gostaram Dessa mochilinha Diferente das iguais Ó Paraquedas Só tá faltando esse Pra fechar a coleção É feio Tropa É feio né mano Mas vamos aproveitar Porque eu não tô fazendo nada Né família Daqui ó Já tem essa mochila Mas por que não parece Que eu já tenho Comprado Será que eu não tenho A mochila da aranha Tropa Meu amigo do céu Esse emote lançou Enquanto a minha conta Tava roubada Tropa Nossa Eu vou ter que comprar Meu parceiro Emotezinho do box Esse daqui É brabo do brabo Meus crias Ó Tá faltando só 3 emotes Pra gente completar a coleção Será que eu pego eles Clã São emotes Mas Esse daqui é bonito Tá ligado Do Cristiano Ronaldo Eu acho que até compensa Eu vou pegar Só o do CR7 Tropa Só o do CR7 Pra mim os outros Não são tão bonitos assim Pra compensar Nossa 1500 diamantes Esse skin mano Que Esse daqui é só O filho do Eike Batista Que tem Tropa Tá maluco Cara É caro Eu faço balbônica Meu Deus do céu Galina Ó Daqui eu já tenho tudo Deixa eu ver Máscara da caveira Mas tem máscara de caveira Nessa conta mano É estranho né Ó Essa cabeça Que cabeça é essa Cara Ó Pintura facial Nenhuma Aqui blusa Também não tem nada Não tem nada novo Aqui não família Nossa Até hoje Eu não consegui ganhar O short do Praiano Mano Eu acho que eu vou abrir Algumas caixas Agora meu parceiro Daqui Deixa eu ver Eu acho que eu já tenho Tudo dessa caixa Será que eu não tenho Colérico não Deixa eu conferir Isso daqui Tropa Não é possível Que eu não tenha O colérico não Cara Ó Deixa eu vir aqui Cofre Isada Cadê o cabelinho Do colérico Mano O cabelinho dele É um cabelo Até no ombro Assim E ele é amarelo Ó Eu tô achando Que eu não tenho Não família Meu Deus do céu Olha Eu tô marcando Bobeira Tropa Deixa eu pegar Então aqui ó Colérico Isada Meu parceiro Ó Quanto que ele custa 15 mais 20 35 Mais 10 45 Tropa É isso Meu Deus Ele até bugou Nós também Bona matemática Né tropa Pandemia Tá vindo Como meu parceiro Esquece Mano 40 caixas Boa Conseguimos o cabelo dele Vamos Ai saia É conseguimos o chinelo Dele aqui também Bora meu cria Vamos Que que é isso Ai não cara Esse aqui eu não quero não Garina Meu Deus Me dá skin de Colérico Não ó Deixa eu ver Colérico não é agente espacial Né Ah não Cara cabelo Desagite mano Sai pra lá Garina Me dá negócio Do colérico mano Ai calça Vou ganhar um conjunto inteiro Sendo que eu nem quero Essa skin mano Ó Vem aqui 20 dinamante Aliás 20 toque do mi Vamos pegar aqui A calça bolada também Será que compensa Pegar essa skin feminina Tropa Tipo assim Só tá faltando ela Pra gente zerar a caixa Né mano O problema É eu acho que eu vou comprar Tropa 10 30 Mais 50 40 Meu Deus do céu É Bolei tudo nas contas Vou comprar 30 caixas aqui Se der deu Se não der Não deu Bora passando pra frente Meu Deus do céu Tropa Repetido não mano Pelo amor de Deus Garina Ah não Tropa Bora meu parceiro Que que é isso Vem nada também Vem nada Negócio mais bugado do mundo Tropa Ó Conseguimos o cabelo Feminino Mais um pacote Repetido mano Meu Deus do céu Olha lá Acabou que a gente conseguiu Basicamente as skins Todas cara Deixa eu pegar esse óculos Também Coisa boa Não faz animação não galera Não faz raiva não mano Ó Deixa eu passar pra frente Aqui já foi vapo Tropa Conseguimos todas as skins Dessa caixa Essa daqui eu já tenho tudo mano É família Aparentemente eu não tenho tudo não Tá ligado Ainda faltam algumas pinturas faciais Que eu gosto dessa caixa Tipo assim Essa daqui é legal Ah mas pera mano Antes de eu marcar a bobeira Cara Eu tenho algumas caixas No cofre Que eu esqueci mano Ah não Nebunzeira burrão Da tropa Olha isso daqui mano Caixa de token Caixazinha de papelão Ah caixa do milho mano Caixa do milho Eu acabei de abrir um milhão De caixas do milho E tem caixa do milho Aqui cara Ai nebunho Não menino Ó Deixa eu passar pra frente Caixa do brabuíno Caixazinha aleatória Bora Caixazinha de cabelo Mano Ai cara Eu ia falar que Eu só não tenho Trollface Mas pelo jeito Eu vou ficar assim Né família Tá o maluco mano Bora Caixa aqui Ih Esse fragmento Eu não vou abrir não Galinha Tá achando com cara De que mano Ó Deixa eu vir aqui Caixa do leponzeira Avulgo Caixa da besta Né tropa Daqui mano Caixazinha de máscara É Pacotezinho A gente conseguiu Alguns aqui Né família Tipo assim A conta já tem Bastante coisa mano Por isso que a gente Acaba que não consegue Ó Eu não tinha esses pacotes Antes não tropa Que isso mano É estranho né Eu acho que a Garena Quando recuperou a conta Veio com algumas coisas a mais Ó Esse token aqui Eu não tinha pegado Deixa eu ver É tropa Eu acho que daqui Era isso né mano Só Agora Lojazinha ainda tem Mais algumas coisas Que a gente não tem Cara Deixa eu ver aqui Ah mano Jaqueta do Ó Já tem jaqueta do Rock nessa conta Como assim tropa Eu nem lembro de ter pegado Jaqueta do Rock Aqui cara Ó Não tem o machetezinho Do carrasco mano Esse machete aqui Falta Não tem o machete Da redenção Também mano Vou fortalecer aqui ó 20 caixazinhas Dessa cara Bora 21 Boa Lipunzeira Nossa meu parceiro Agora Só falta o outro Machete né Deixa eu pegar aqui Nossa Eu não tenho Panela vulcânica Não Por que eu não tenho Essa panela Cara Olha Era pra eu ter Tropa E eu lembro Já ter pegado Essa panela Assim Então me roubo Na carina Cara Ó Deixa eu ver Se já deu Token suficiente 22 Tá faltando É 8 caixas Agora meu parceiro 8 Vem aqui Cuponzinho Desconto 240 Bora Tropa Agora deu mano Ó Até passou Um tokenzinho Se alguém que precisar De algum token Aí Só pedir pro Lipunzeira Que eu mando pra você Cara Ó Aparelazinha vulcânica Mac Johnson Daqui É Tropa A gente podia tentar Evoluir também Nossa Nossa M1014 Né cara Deixa eu ver Como é que ela tá Ó A casinha mano Conseguimos o que E ela Que miséria bugada É essa doido Ó M1014 Nada Scarzinha Nada Parafal Tropa Nossa Eu tinha uma skin Só de parafal Eita Miseiro O pai lançou Logo a braba Nossa senhora Menino Pra que Eu acredito Lipunzeira Nossa Agora a gente tá Raipado Com uma skinzinha De um Pem cara Cê tá doido Mano Ó Deixa eu ver aqui Agora o Lipunzeira Vai voltar a jogar Trajadão Mano Lançamos a braba Na WM Deixa eu ver Katana Cara Ó Temos essa katana nova Mas ela não tem efeito Né família É Mas vai Vai Sobido Vai Sobido Ó Machetezinho Temos alguns milhões De machetes Panelinhas Também Temos agora Algumas diferenciadas Né Essa panela daqui Eu acho que é a mais braba Tropa Na moral Mano Comenta aí Ó Das panelas que eu tenho Qual que é a que vocês mais gostam Cara Eu acho que essa daqui Eu acho que essa daqui é braba demais Mano Tem que deixar equipada E tem que respeitar Líndia doidão Ó Daqui Armazinha de contato Nada Granadinha de gel Nossa Meu parceiro Olha Não Olha essa daqui Tropa Essa daqui é raridade Da raridade Item de pré-venda Do passe Antibombas Cara Nossa Esse daqui É o puro suco Do milho verde Mano Ó Aqui também tem uma paredinha De gel nova Né Enfim Cara Comenta aí também Uma das paredes de gel Que eu tenho Que vocês mais gostam Mano Nossa Essa continha secundária É muito top Cara Na moral Mano Ó Lojazinha Agora a gente Nossa Meu nariz Tá coçando Tropa Ó O arsenal Será que tá faltando Alguma coisa Mano Eu queria ver se dava Pra gente pegar Uma Um barretão Mas eu acho que não vai ter Nenhuma caixa de barretão Aqui né Se tiver vai tá no novo Mano Ó Onde que essa caixa aqui É nova Garina Meu Deus Mano Ah Não vou nem falar É nada Tropa Ó Daqui nada É tropa Eu acho que daqui Já foi tudo Tá ligado Ó Aqui não tem mais nada Pra gente pegar Vai ficar ali Sete mil Meu Deus Sete mil Quinhentos e cinquenta E um diamantes Mano Eu posso torrar também Em sala né Tropa Ó Cubo mágico A gente tem algum Não tem nenhum Tokenzinho de patente Tem alguns ali também É tropa Mas eu acho que era Basicamente isso Mano Nossa A gente não tem essa grosa Não Eu acho que eu tenho Tropa Meu Deus Não tá brincando Eu tenho essa grosa Sim garina Ó Vamos Cadê a grosa Não tem aquela grosa Mano Encontramos alguma coisa Pra gastar nossos diamantes Cara Cadê a caixazinha Token azul Essa daqui Manos Ó Vou lançar a braba E vinte caixas Então Bora Leponzeira grosa Meu parceiro Ó Consegui um negócio Estranho aqui Tropa Ó Pintura facial M1014 Consegui conjunto masculino E nada da grosa Ó Quinze tokenzinhos só Hum Vou aderir Tropa Aqui já foi Teguinha Mano Ó Daqui tem esse token Aliás Essa pintura facial Pra gente pegar Três tokenzinhos Essa daqui também Agora eu acho Que a continha ficou braba Meu parceiro Ó Vamos lançar a braba Aqui no cofrezinho Eita Que tem coisa Pra pegar no passe Mano Ó Deixa eu pegar aqui Mais cartãozinho É Tropa Eu acho que era Nossa Tem um bocado de coisa Pra pegar Mano Ó Peguei aqui Ih Nenhuma skin Cara Cadê os codigos Ingarina Ó Daqui Deixa eu ver Caixazinha de item Será que eu dou upgrade Na nossa skin Mano Deixa eu ver Como é que ela tá Cara Ó Arsenal Cadê Espingarda M1014 Mano Ah Aqui ó Nem tô Nem tá nem equipada Tropa Meu Deus Eu acho que eu vou dar upgrade Já na MP40 Cara Ou não Quantos tokens Será que custa Tropa Ó Deixa eu ver Isso daqui Dá uma bala diferente Eu acho que eu vou comprar Algumas caixas Delas sim Tropa Ó Deixa eu vir aqui na loja Vamos aproveitar então Porque o vídeo é pra gastar 20 mil diamantes Não vou deixar diamante Acumulado não Família Nossa Mas custa 40 Hum Agora o coração Chegou do eu Tropa Meu Deus Lipuzira É Tropa Eu acho que eu me dei de ideia Mano 40 diamantes Nessas caixas Cara Tá maluco Direto elas vêm Como premiação Eu tô É fora Garina Enfim Manos Ó Vamos abrir os pacotes Que a gente conseguiu agora A gente já abriu também Meu Deus Lipuzira Tá com amnésia É Tropa Tá na hora de dizer tchau Deixa eu equipar aqui Nosso emotizinho Cadê do saco de pancada Insanamente insano E agora sim Tropa Mochilinha Conseguimos aqui Qual mochila mano Nossa Conseguimos essa mochila aqui Que era nova É Vai entender né Tropa Veículos mano Conseguimos aqui ó Carro monstro Diferenciado Fundos também Conseguimos aqui ó Fundozinhos aí De besta da galáxia Lepuzira da galáxia E enfim Manos Acho que era basicamente isso Fico por aqui Quem quiser ser o próximo gemadão Do Free Fire Já comenta muito Responde todas as perguntinhas Que eu fiz E enfim Tropa Um abraço Do Lepuzira Valeu Falou E Fui Lepuzira da galáxia Lepuzira da galáxia E aí Tchau Lepuzira da galáxia